Gente, estamos indo agora lá no terreno. A gente vai lá dar uma olhadinha como é que está, porque faz muito tempo que a gente não vai lá, então deve ter bastante mato. Luísa vai ali, que é orrendo. Gente, aqui ó, tem bastante pedra. Tem bastante mato, tem muita gente por aqui. Luísa atrás da borboleta. Atrás de pegar a borboleta, gente. Olha só, gente, um monte de base. Por aqui, ó, parada. Tem bastante mato. Tanta sombrinha boa. Luísa, pega sua máscara. Gente, Luísa, você vê que está se agoniando com a máscara. Fica só tirando, meu Deus. Mas tem que usar. É a borboleta, hein? Ai, gente, ela fica doidinha com essas borboletas. Aí, outra, aí, ó, lá na frente, meu amor. Olha, gente, mais base. Aqui está enchendo de base. Só que o terreno da gente é mais lá na frente. Aqui, ó, tem essa casa que estão fazendo. Aqui não vai ser rua, sabia, Alexandre? Porque, ó, estreitamente, né? Olha só como ficou essa casa. Ficou tipo um triângulo. Aqui o murinho, tá vendo, gente? Por isso que eu disse que aqui não é rua. Então, a gente agora vai... Vou deixar para gravar quando estiver mais pertinho de lá, tá bom, gente? Porque daqui para lá ainda vai demorar um pouco. Olha, meus amores, aqui já é a entrada dos terrenos. Gente, esse... Para você ficar atualizado, esse meu terreno já faz três anos, né, Alexandre, que a gente comprou? Já faz três anos. Mais de três anos, né? Ali é um clube. É, foi em casa. Lá na frente. Aí já tem bastante casa. Só que o da gente... A gente não conseguiu fazer nada. Tem bastante casa. Isso aqui é tudo casa, ó. Já tem gente até ali, ó. Até ali é terreno do loteamento. Já tem uns vendendo, outros já trocaram. Então, a gente não conseguiu fazer nada. Aí tem bastante casa. Lá na frente também. Mas, com fé em Deus, a gente vai fazer alguma coisa. A gente está nos planos, meus amores, de fazer só um vão com um banheiro. Porque a gente não... No momento, a gente não está com condições de fazer tudo de uma vez. Então, a gente vai fazer um banheiro com um vão bem grande. Agora eu vou esperar... Vamos chegar lá na frente e também dar início. Eita, gente. A Luísa vai ter que ir no braço, olha. Que choveu. Ai. Então, tem bastante lama em alguns cantos. Está no meio da resta do carro. Da resta do carro? Ah, meu Deus do céu. Mas, por esse outro lado é melhor. Olha, gente. Baixante lama em alguns... Lama, água. Nos caminhos, olha. Ali tem outra rua. A gente ia pegar para cá, mas a gente achou melhor mais para frente. Porque na rua que a gente pegou, meu sobrinho também está lá morando. Está até mandando a gente a casa dele. Minha irmã também. Tudo vai ser uma rua boa. Olha só, o pessoal já... Mamãe, fazia uma... Tem muitas casas, gente, que não está nem terminadas. As pessoas já estão morando. Mamãe, eu tenho que falar. Porque não tem como, né, gente? A gente dá a iniciativa e terminar tudo uma vez. É que nem... O que a gente vai fazer lá vai ser assim. A gente não vai passando nem mais. Não, não, Alex. Você não tem que pegar ela. Vem aqui, meu amor. Checar. A gente vai passando aqui. Aqui, aqui, meu amor. Vai. Tem que botar ela no braço agora. Olha, suba aí o meu fio. Não, aqui. Vou pôr. Sim, tem mesmo. Por aqui, meu fio. Vai por dentro d'água. Segura só lá. Gente, só vai... Só vai melhorar aqui quando calçado. Maria, do jeito que eu sou... Que eu fico lesão, é arriscado eu cair aqui dentro. Nessa poça d'água. Vai. Esse loteamento, meus amores, é o pessoal... Assim que começaram a comprar os terrenos, já foram logo fazendo. Então, por isso que tem muita casa. Olha só. Já tem casa pronta. Tem tanta casa bonita aqui. Olha, estão fazendo uma lei. E agora, mais lama. Não deixa ela passar só não, porque ela não sabe aí. Ela pisa na lama aí e cai. Olha, tem uns iniciados para terminar. Ali é o posto de gasolina, o posto antigo. Agora, esse caminhozinho aqui, essa entra daí ao lado do terreno da gente. A gente vai para lá. Olha, gente. Aqui é o posto velho. Está desse jeito porque... O pessoal que comprou vai fazer outra coisa aí. Eles estavam no plano de fazer um restaurante. A gente arrancaram os matos de lá. Quem arrancou? Não, o lado da gente. Sim, tinha bastante, mas tem mais que ir nos tijolos. Segura aí, mamãe. Se for naquela casa ali, pode até eles saberem. Pode falar de uma mensagem para eles. Obrigado. Nada. Chega, meu amor. Se for o pessoal da prefeitura, tem que for. Ah, tiraram os tijolos daqui, olha. Está vendo? Acho que deve ter vendido, né? De ganhar aquela casinha, Alexandre, ali. Fizeram lá para trás, né? Ah, não é porque é do outro lado, né? Olha, gente. Aqui é o terreno da gente. Aqui é os tijolos. Esses tijolos... Esses tijolos foi a gente que a gente só comprou. Aliás, meu filho comprou só um milheiro. E o resto foi a gente que ganhou. O Alexandre ganhou do menino que fechou a fábrica lá. Aí ele deu... Chega, Luísa. Vem o carro. Deu bastante tijolo a gente. E... A gente vai aproveitar muito tijolo aqui para a gente fazer alguma coisa. O Alexandre está tirando essa placa, vem para cá, meu filho. Porque o menino botou no terreno de nós. E a gente está tirando. Porque o pessoal está tudo atrás da gente. Perguntando se vai vender. Alexandre, só tem uma bicha, olha. Era quantas? Era quantas? Dez. Dez bichos dessas? Só tem uma, viu? Não, olha o reforço. Aonde? Pode trabalhar aqui. Sim, aqui para dentro. Ah, o pessoal já tinha levado. Porque levaram, já levaram um monte de tijolo da gente, meus amores. Então, o terreno é esse aqui todo, hein? Não caiu daí, não. Porque caiu daí. Está vendo? Alexandre, começa dali, é? Até esse pauzinho aqui. Eu tenho medo. O terreno? Começa dali até esse pauzinho aqui. É, de lá até aqui. Se eu tenho medo, não dá para... Acho que o homem está assombrado, porque nós estamos tirando a placa. Está só olhando. Ah, ainda tem aquela medição que você colocou aqui, olha. Olha só, gente. Eu tenho medo de cobra aqui. Ali é muito mato. Não, meu amor, vá para lá. E aqui está, meus amores. Com fé em Deus. É meu sonho de construir minha casinha aqui. E com fé em Deus a gente vai construir. Por isso que eu estou batalhando aqui no YouTube. Para realizar meu sonho de a gente fazer pelo menos um vão. E a gente vai começar daqui, olha. A gente vai começar daqui. A gente vai fazer só um vão com o banheiro e entrar para dentro. Se não der para botar a janela, a gente nem bota. A gente vai colocar lona. E depois a gente vem terminando. E a gente só constrói assim. Porque como a gente não tem emprego certo, tem que ser assim. E o que está faltando é só se implementar a brita, areia, cimento e dinheiro para pagar os pés dele. Mas com fé em Deus a gente vai conseguir. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Venho só mostrar a vocês meu terreno. E pedir a ajuda de vocês que assistam meus vídeos, assistam os anúncios para ajudar a realizar esse meu sonho. Tá bom? Tchau. Fique com Deus.